Cerveja de graça para todos os Bacamarteiros, não era? Bacamarteiro do sertão! Cerveja tão maravilhoso! Cerveja de graça! Cerveja de graça! Maravilha Organização 10! Parabéns à Organização 10! Cerveja de graça para todos os Bacamarteiros! Diga ai! Nenê, diga ai! Cerveja de graça para todos os Bacamarteiros! Vai Nenê, a rocha! Cerveja de graça para todos os Bacamarteiros! Ae! Gostou da festa Nenê? Maravilhosa! Boa demais! Vem para o ano! Se Deus quiser! Graças a Deus!